E aí, pessoal? E aí, galera? Prontos para mais um É o Brinca? Nessa edição do É o Brinca, a gente vai trazer mais uma vez a cultura negra do maracatu cearense. Uma música de minha composição chamada Vem Meu Amor. Então, espero que vocês gostem e até o próximo É o Brinca! Vem Meu Amor, Vem Meu Amor! 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 Vem Meu Amor!